Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que te aconteceu pra procurar a terapia? Ter dinheiro. Enquanto não tinha dinheiro, não tinha por que pagar isso, né? Não tinha por que gastar dinheiro com isso, eu não entendia a necessidade. E eu tinha vergonha, né? Eu não falava na comédia por muito tempo, né? Eu simplesmente cancelava shows e... Ah, né? Não tenho nada. Só que o pessoal já falava que a Mel é doida, a Mel é doida, a Mel é doida. Eu lembro quando eu tava tendo alucinações, por exemplo, no começo do stand-up eu ainda tinha alucinações. Que tipo? Eu vendo meu irmão... Meu irmão morreu com 31 anos e eu... Nossa, mais do que a pegada do meu pai, eu era mais a pegada do meu irmão. Então, eu sofri muito. Sofri muito. E tive... Eu tive um namorado também que na época era uma bosta, assim, sabe? Na época que meu irmão morreu. E... Que me traumatizou um pouco também. E... E aí eu tava muito mal nessa época. E aí eu... Eu simplesmente... E tava sozinha em São Paulo, né? Sem minha mãe. Minha mãe tava... Tinha voltado pro Ceará. E aí eu... Entrava em pânico, eu começava a ter alucinação. Eu entrava com medo. Se me desse medo de alguma coisa, eu... Eu começava a ver meu irmão. E via meu irmão de formas, assim, muito ruins, né? Eu via sangrando. Eu via, sabe? De formas horríveis. E eu não sabia como lidar com isso. Aí eu tinha vergonha. Então, eu... Escondia isso das pessoas, né? Não escondi de um... Tive um namorado depois que eu não escondi isso. Mas assim que eu... E deixei... E contei pra ele. Ele... Parecia que entendia. Mas assim que eu comecei a falar de política no... Na internet, no Facebook, apareceu o amigo dele pra me chamar de esquizo. Sabe? Né? Então, é meio complicado. Eu sabia que eu ia sofrer com isso. É... Aí eu tinha essas alucinações. Teve uma vez que eu... No stand-up, que eu... Indo pra Campinas, que a gente fazia Seleção do Humor no Teatro Folha e no Teatro Amil em Campinas. E aí eu indo pra Campinas, por exemplo, com o Vitor Sarro. É que eu gosto dele. Mas Vitor Sarro era muito difícil no começo. Hoje em dia, ele é um cara totalmente mudado, depois que teve as filhas e tal. Mas na época, o Sarro, ele dirige digitando no celular. E eu morrendo de medo. Morrendo de medo. Ele pegando a estrada bandeirantes lá e eu... Meu Deus, o Sarro nesse... Né? E eu morrendo de medo. De repente, comecei a ter alucinação. Comecei a ver meu irmão. Meu irmão. E aí eu fiz assim. Fiquei parada. Parada. E o Sarro falando... Ah, Mel! Não sei o que... Não sei o que... Falou, Mel! O que foi? Eu... Só dirige. Só dirige. Ele... Nossa! O que foi isso? Não fiquei... Sabe? Ele ficou meio... Né? E meio que esse meu namorado que sabia, tava atrás e falou... Não, calma, que ela tá em crise. Ela tá... E aí contou pra ele, mais ou menos, né? Aí o Sarro... Já foi pra produtora de stand-up. E falou... Mel! A Mel ficou doida no meio da estrada. Eu falo... Porra, Sarro. Você foi contar isso pra menina que me paga cachê, cara. Você é louco de fazer isso? Aí o Sarro já foi no Twitter. I see dead people. Mel Meyer feelings. Sabe? Já começou. Essas coisas, né? Fiquei muito magoado com ele na época. Depois ele me pediu desculpa, entendeu? E tal, né? Mas então eu não contava essas coisas, né? O pessoal não falava nada. E aí eu... Só que depois eu pensei... Mano, eu perco tanto emprego. Eu perco não, eu desisto, né? Tipo, desisti de vários empregos por ter transtorno, por não aguentar ficar, né? Só que eu também entendo que nem tudo é transtorno, sabe? Tem gente... Às vezes eu trabalho com gente filha da puta. E simplesmente eu saio e vou embora. Não quero ficar nessa merda. Eu acho que pessoas que... Neurotípicas, né? Elas conseguem ficar nos empregos e aguentar a gente filha da puta, né? Eu não aguento. Eu simplesmente vou embora e foda-se. Mas tu disse que tu cancelava shows, né? Cancelava. É que é foda, porque é um negócio do caralho. É um sonho acontecendo e mesmo assim tu cancelava. É, aí é foda. Porque a depressão é o que faz isso. A depressão não me deixa ter prazer com coisas que eu gosto de fazer. Então, vinha a depressão do nada e vinha... Só que ao mesmo tempo eu falava, eu não posso ser uma pessoa deprimida? Porque do nada eu quero ficar empolgada. Tipo, né? Tipo, eu tô falando aqui. Eu não pareço uma pessoa depressiva. Uma pessoa depressiva, ela tá ali. Oi, eu não aguento, né? Como é que você tá depressivo? E aí, até entender isso, eu precisei um pouco levar pro psiquiatra as minhas situações pra gente chegar à conclusão de que era bipolaridade, entendeu? É obcecada, né? Eu fico... Os momentos de mania, hipomania, né? Porque eu também não chego até a mania de... Não, eu já tive um pouco, né? Antes da maconha, eu... Agora eu também não tô parando, né? Com isso. Eu já sabia do problema do álcool. A maconha veio com a faculdade, né? USP, letras, né? Humanas. Militância, comunista. Eu já bebia muito com 14 anos, assim. Porque meu irmão bebia e aí eu achava divertido o que ele fazia, né? E eu sei o quanto é legal a gente beber, porque consegue conversar com as pessoas melhor. Mas, é... Antes da maconha, eu... Eu dava umas surtadas maiores. Em relacionamentos, em tudo, assim, sabe? De não saber lidar com aquilo, né? Eu tive um relacionamento que, quando eu engravidei, aí eu engravidei, né? Em 2013, perdi o bebê. E aí eu fiquei muito... Caralho! É... O bebê não... Eu tava vendo os exames e aí eu via que ele não tava aumentando, dobrando os... Tem um negócio que... Esqueci agora o nome, né? Que você... Que dobra a quantidade ali. E se não tivesse dobrando, é porque não tá... O feto não tá se desenvolvendo. E aí eu vi que não tava se desenvolvendo. Sabe? E aí eu fiquei mal, fiquei mal. E esse meu ex me fazia mal também, só que ele fazia um mal disfarçado. Aquela pessoa que te deixa pra baixo o tempo inteiro, sabe? E aí eu... Em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas, né? Tipo, ele tinha uma agência de modelo, ele sempre falava assim, não, não tem... Me ligar... Me ligar eu, comediante de stand-up, e falar... Você conhece uma mulher de stand-up? O que que eu tô precisando indicar? E eu... Você tá fazendo... É, ele fazia isso. É, e ele tinha uma... A mãe dele... Eu fui morar com a mãe dele, quando eu larguei a... O piadaria, que eu trabalhei aí na Mix TV, aí que eu fiquei sem emprego, aí eu fui morar com ele e a mãe dele. Aí foi uma bosta, né? Aí eu pirava muito, totalmente sem medicação, sem nada, né? Tomando o piloto de concepcional, que é uma merda pra mulher, pra caralho, porque os hormônios, né? Então eu surtava e a gente brigava feio, a gente brigava muito feio. E aí quando eu separei... Quando eu engravidei, aí... Ele já falou que não ia mais ficar comigo. Uma coisa assim. Aí de repente me pediu em casamento. Ele também tinha, então? É, não é... Eu não sei. Ele me pediu em casamento, quando eu engravidei. E aí depois, como ele viu, ah, você não consegue melhorar, você continua assim e tal, não sei o que, não vou mais ficar com você. Aí de repente ele viajou e eu tava muito desesperado, porque eu tava começando a sangrar. E aí eu fui no médico e aí de repente eu voltei do médico, eu perguntei pra minha sogra, cadê ele? Aí ela falou, ele tirou férias de você. Ela falou pra mim. Aí eu, caralho, que merda! E eu tava mal, né? E aí eu fui... E eu falando, eu tô sangrando! Vocês não tão entendendo? E a agência era dentro da casa, assim, né? Na parte de baixo da casa. E aí veio o sócio dele e falou assim, ó, aqui não é lugar pra você ficar falando isso. Eu falei, é, mas eu tô sangrando! E aí eu fiquei mal pra caralho. E aí eu juntei minhas coisas. E aí eu falei, então eu vou embora, né? Aí eu fui embora com as coisas dentro do carro. Com a mulher do meu ex-marido, o meu primeiro marido que eu te falei, que é o meu grande amigo. A mulher dele é uma pessoa maravilhosa. Ela foi comigo em todos os hospitais. Porque a bosta do plano de saúde que eu tinha na época, Golden Cross, me mandava pra hospital que não tinha obstetra. Então eu fui pra uma, não tem obstetra. Fui pra outra, não tem obstetra. Cheguei na última lá no hospital, nipo japonês, lá em Guarulhos. Aí tinha obstetra. Cheguei lá, já tinha perdido o bebê. E fiquei muito mal com isso. Aí quando eu chego em casa, pego meu iPhone, na época que eu pagava a conta minha e a dele. Eu não tenho mais número. A minha sogra lá tinha cancelado a minha conta de telefone, achando que ele que pagava a minha conta de telefone. E aí, fiquei mal pra caralho, né? Mas hoje em dia, nunca mais tive contato também, né? Mas foi punk, foi a época mais punk da minha vida, assim, porque eu fiquei muito mal. Eu perdi cabelo, tive buracos, assim, sem cabelo, né? Depois que eu perdi o bebê, eu fiquei muito, muito, muito mal. Tu falou que tu não tinha a mania, a hipomania, né? O que que tu fazia? Tu só ficava vidrada. Virou uma terapia, esqueci que tá gravando. De novo, esqueci que tá gravando. Caralho. Ah, sim, a hipomania. Coisas divertidas que eu faço na hipomania. Vamos lá. Essa é mais divertida. Eu já... Um carro que eu vi... Uma van que tava... Vamos pra essa primeiro. Eu tava listando um dia essas coisas. Eu vi um vídeo de uma van no Rio de Janeiro que tava sem placa e eles prenderam um ambulante e a polícia se viu lá, tal. E o carro tava com a placa coberta. E todo mundo, olha que absurdo, prenderam um ambulante e a placa coberta. Ninguém vê que é isso. E era a polícia municipal, né? E aí tinha um nome da van, assim, do turismo, não sei o quê. Eu comecei a pesquisar. Três noites direto. Vou em Detran. Vou em tudo, vou em tudo, vou em tudo, vou em tudo. Achei, achei o dono. Vamos ver quem é esse dono. Achei, 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 achei. O miliciano. Era a dona da frota. Com... Que foi preso por roubar dinheiro e drogas de dentro da Polícia Federal. E tinha sido preso por isso. E é isso que eu faço na minha hipomania. Eu investigo coisas. Uma empresa que eu fazia shows de stand-up, que eu não vou falar o nome, podia. Todo comediante sabe de quem eu tô falando. Me mandou emitir uma nota. Vou até falar o nome da nota. Sorrisos no céu. No céu. Na hora que eu li no céu, céu é coisa da prefeitura, entendeu? E eu não fiz um show pro céu. Como assim vocês me mandam fazer uma nota disso? Comecei a investigar. Fiquei que nem uma doida. Mano, a lavagem de dinheiro que eu achei com a Lei Rouanet, puta que eu pariu tanto... Nossa senhora. Noite sem dormir. Eu começo a fazer isso. Mas se tu não estivesse na fase da mania, tu não ia fazer essas investigações. Se eu não estivesse na fase da mania, eu não teria feito. Eu teria descansado de boa. Eu digo assim, não é o assunto que dá o gatinho. Eu fico obcecada. Eu fico obcecada. Foi o que eu te falei. Fico lá procurando toda a minha árvore genealógica. Encontrei dez gerações de cearenses até chegar em Portugal. Foi muito engraçado achar isso tudo. E papai... Não, tem a minha árvore genealógica até hoje. Eu vou até fazer um quadro, mandar pra minhas tias todas, né? Porque eu achei dez gerações. Inclusive um cara que é conhecido como o Abraão do Jaguaribe lá. Eu cheguei numa parte lá da minha família, que é um homem que deu... O Mr. Catra do Nordeste, sabe? Ele comeu um monte de gente. Todo mundo é nele ali. Eu faço essas... Eu fico obcecada.